Em pleno verão carioca, com o sol infernal, o Botafogo realizou, neste domingo, trabalhos físicos na sua preparação para o estadual. Nunca um treino fez tão jus ao nome de um clube. Os jogadores exibiam em seus rostos o resultado cansativo e escaldante. E tome água para aguentar o pique. Até Leandro, que é guerreiro no nome, estava exausto. Nem mesmo o treinador Joel Santana saiu da sala e do abrigo da sombra. Preferiu dar orientações de um lugar mais fresco. Mas todo esforço é válido para quem quer defender o título carioca. E para isso é necessário esquentar o motor do time alvinegro. Só assim o engenharão voltará a ser um caldeirão. Costumo dizer que o sol desgasta mais que o físico. Mas eu acho que isso nós temos que superar, porque nós vamos, agora não é no horário de verão, nós vamos acabar jogando no horário de 5 horas. Então o sol vai estar quente. Então até isso nós temos que adaptar.